Oh, minha gente querida, com muita satisfação Estes versos escrevi numa doce inspiração Homenagem do polô, que merece a saudação O nosso amém do campo, que é o esteio da nação Querido agricultor, polô no nosso irmão Nesta canção que eu canto, quero apertar sua mão O nosso soldado sem parda, que luta na plantação Que Deus em Nossa Senhora, te cumpra com a benção Ao nosso irmão da roça, eu peço a cada instante Que Deus sempre lhe proteja e mande forçar bastante Merece nosso respeito, este homem importante Que brilhe a sua esperança Em nosso Brasil gigante Valente soldado sem parda, que enfrenta a luta pesada No arado e no machado, na foice e na enxada Enfrenta frio e calor E não se clama de nada Devemos dar mais valor Ao homem da mão calejada Na dura face da terra, luta o nosso labrador Com muita força e vontade, derramando o seu suor Acende esta homenagem Neste pueta e trovador Aos povos nos felicidades Saúde, paz e amor